Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 dicas de looks utilizando a calça jogger. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Viu como dá pra montar looks bem diferentes pra várias ocasiões usando a calça jogger? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra receber mais dicas de looks. Dá like nesse vídeo, se inscreve também nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau.